Aqui nós estamos na rua Porto da Pólvora que está sendo recuperada depois de 37 anos Ou seja, o sonho da comunidade aqui do Cangaleiro sendo realizada E aqui é a Lourdes, falei agora há pouco com a Lourdes Lourdes, realmente aqui estava esquecida, né? Esquecida, muito esquecida, a gente estava sem esperança praticamente, entendeu? E o Fábio, eu tenho a dizer assim, agradecer ele porque ele nunca veio aqui prometer, entendeu? Ele só fez mandar fazer, é isso aí, botei fé nele Era o único que ia tirar nós da nossa agonia, do nosso sofrimento aqui E eu sempre dizia, Fábio, você é a nossa única esperança E está aí, está aí a prova, está sendo feita Aqui na realidade não tinha nem poeira, era lama mesmo, né? Lama, sabe, cururu, jacaré, cobra, entendeu? Aqui mosquito, inseto, não podia nem abrir a porta que entrava tudo Era terrível, terrível, terrível Então, sonho realizado aqui Sonho realizado, eu não estou nem acreditando ainda Obrigado, viu? Nada, meu amigo Realmente aqui, olha só, alegria no rosto da população, realmente Aqui é a Rua Porto da Pólvora, olha só, o calçamento chegando Realmente aqui Trabalho chegando Para vocês aqui, como é que é receber essa Rua Nova aqui Muito bom Qual o nome do senhor? Francisco Santana de Souza Seu Francisco, aqui estava ruim mesmo, tá? Estava ruim Muito, das piores de todas É, né? É, agora está bom Está ficando bom Está ficando bom Obrigado, viu? De nada Claro, falar grande Beata Ben Obrigado Obrigado Tchau.